Olá, olá pessoal, bom dia, como você está hoje? Eu estou bem, e você? Tudo bem? Pessoal, vamos lá, o que nós vamos ver hoje? The days of the week The days of the week Os dias da semana O que nós temos? Sunday Yes Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday And Saturday Que dia é hoje? Hoje é dia? Sexta-feira, hoje é Friday Yes, yes it is Galera, o que mais que a gente vai ver? What else more? The numbers Numbers Ó, nós temos o number one Que a teacher cidra passou E temos um small circle A small circle One small circle And the number one Alright? Certinho? Number two Two triangles Two green triangles Dois triângulos Dois triângulos Verde Ops Number three Three blue squares Yes Três quadrados azuis Alright Aqui galera, aqui que nós vamos trabalhar com a professora Com a professora Cris E a professora Cida trabalhou com vocês Shapes Aqui ó, o Tietchan vai fazer um Tava vendo na robótica Means of transportation Meios de transporte, né? Ó, o Tietchan vai fazer um car Um carro Nós temos um Square A yellow square And two Small squares Two blue squares And one yellow squares Aqui nós temos Two circles Yes Two green circles Yes Do you agree? Two green circles O que que nós vamos fazer, galera? Nós vamos fazer um Car É um Car Ó, aqui ó Tietchan pôs o yellow square And two blue squares Plus Mais As wheels As rodas O que que nós temos? A Car Wonderful Yes, it is We have a car Means of transportation Meio de transporte, né? A tia Cris A professora Cris Trabalhou com o que? Com um Balão Ela trabalhou com Two One Two Triangles An orange And a purple triangle Two Triangles One Two Two Triangles O que que nós vamos fazer, galera? Um Sky Lantern O que que será um Sky Lantern? Let's see É um Balão De festa junina Ó We are gonna put them Together Irem polos Juntos, ó Purple And orange Yes O que que nós formamos? Um Sky Lantern Sky Lantern Yes O que que nós vamos pôr aqui agora, galera? Ó Igual a tia Cris A professora Cris fez, né? Nós temos um Smoke Smoke São fumaças do Sky Lantern All right, guys? Thank you so much And For today We are done Okay? Okay? Thank you Bye-bye Bye-bye